Nos termos do Estatuto do Servidor do Estado de Pernambuco, Lei Estadual nº 6.123, de 20 de julho de 1968, promoção é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, a classe imediatamente superior à que pertence na respectiva série. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 45. Promoção é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, a classe imediatamente superior à que pertence na respectiva série. Promoção é a elevação do funcionário. Promoção é a lei.